12h19 mais cedo a Tatiana Sobreira esteve acompanhando a prisão de uma dupla que é suspeita de assaltar mercadinhos aqui na zona oeste da capital. Essa prisão aconteceu logo depois que a polícia teve acesso a imagens de câmeras de segurança que monitoravam um desses estabelecimentos comerciais. E você vai perceber a ousadia desses bandidos que levavam terror a esses micro empresários que estão ali ralando para ganhar o seu dinheiro de maneira honesta. 12h19, Tatiana Sobreira na tela do Agora com as informações de polícia. Olá Amaral, olá Márcia, bom dia telespectador do programa Agora. Sim Amaral e Márcia, essa dupla já era conhecida aqui da zona oeste de Manaus. Ronilson Fernandes dos Santos, conhecido como Neguinho, de 24 anos, e Lucas Lima da Silva, o Chocolate, de 20 anos, foram presos ontem à tarde no bairro São Raimundo, aqui também na zona oeste de Manaus. Eles, além de traficar drogas, tinham também vários roubos aqui na área, mas quem vai explicar todo o procedimento também de prisão dos dois é a delegada titulada aqui do 5º DIP, Ketlyn Calmon. Doutora, como foi que a polícia chegou a ter esses dois elementos? Bom, eles fizeram um assalto no Mercadinho, dia 4 de março, Mercadinho Central, ali no bairro de São Raimundo, e através das câmeras do próprio estabelecimento comercial, nós conseguimos as imagens do roubo e também a imagem do veículo que eles estavam utilizando para a prática desse roubo. Então, a partir disso, nós iniciamos as investigações, chegamos à autoria desses delitos, e ontem, quando os meninos foram na residência desses nacionais para fazer o procedimento, para encontrá-los e trazê-los à delegacia para que prestassem os esclarecimentos, encontraram drogas na residência e trouxeram a delegacia para que a gente pudesse fazer o flagrante de tráfico e associação. E junto com a droga também foi encontrado com o Ronilson, uma carteira de identidade, onde ele tinha adulterado, colocando a foto dele com os dados de uma outra pessoa, em que ele utilizava também para se passar por outra pessoa, então também foi autuado por falsificação de documento. Esse celta também que vocês pegaram estava em poder de um menino de 19 anos e um adolescente de 16 anos que participaram desse roubo a esse mercadinho, né, doutora? Isso, é. O proprietário do veículo, na verdade, ele não era o proprietário do veículo, estava o nome de outra pessoa, mas é ele que utiliza, né, ele tem a posse do veículo, ele estava também no roubo e ele ficou no carro, o Chocolate junto com o menor assaltaram o mercadinho, todos com armas de fogo, né, e o outro também ficou no veículo, então os dois ficaram no veículo e dois entraram no mercadinho para assaltar. E a gente também, junto, quando prendemos ontem o Chocolate, né, o Lucas, nós apreendemos o celular dele e no celular dele tinham várias mensagens, eles combinando assaltos, justamente nesse dia, 4 de março, a gente pegou as mensagens de WhatsApp, onde ele combinava, vamos roubar, onde é que a gente vai pegar o ferro, que é em relação à arma de fogo, entendeu? Então a gente tem esse celular, foi apreendido, vai ser encaminhado à perícia, fizemos o print para encaminhar também, e também, além desse roubo, tem um outro roubo também na empresa de Santo Antônio, que foi feito em janeiro também, pelo Chocolate. Uma quantia bem grande, né, de valor e também fora notebook, celulares, um monte de coisa. Isso, ele levou um cofre, contendo a quantia de 3 mil reais, notebook, celular, cordão da vítima, né, do dono da empresa, talão de cheque, então ele, além de outros procedimentos que também tem aqui, que vão ser investigados e que tem ele como autor também. Então, essa dupla aí que sai de circulação com os outros dois, o menor encaminhando ao DI, o outro também já foi autuado. Doutora, a partir daqui, qual é a qualificação dos dois? Porque flagrante do assalto eles não têm como, né, mas aí por tráfico vão responder os dois, né? Sim, aí os inquéritos de roubo majorado, né, pelo emprego de arma e por ter concurso de pessoas também vão ser encaminhados à justiça. O Ronilson já tem procedimento de roubo na justiça, o Lucas tem por tráfico de drogas e o Lucas também, que prova que ele pratica isso desde quando era menor de idade, ele também tem um procedimento na DI em 2012, também pela prática de roubo. Figurinhas conhecidas. É, ele juntamente com mais 8 pessoas, né, em que foi também utilizada a arma, então ele sempre pratica os delitos de crime contra o patrimônio, utilizando arma, de fogo, né, então é o zero e o zero na prática do delito. Daqui vão ser encaminhados à cadeia? Vão ser encaminhados à cadeia pública. Obrigada, doutora. Amaral e Márcia, eu retorno com vocês diretamente dos estúdios. Obrigado, Tatiana Sobreira, informações de polícia, eu ficava aqui me coçando, Márcia Lajmar. As imagens iam aparecendo, né, principalmente aqueles prints da troca de diálogo, da troca de informações entre eles ali aparecendo, e uma dessas mensagens assim me deixa extremamente perturbado. Que a pessoa já acorda, pensa, o pen... Que cheiro é esse aqui? Foi o Lucas que... Bom ar, mas a colocar agora com a gente no ar, diretor, é bom, é bom ar, né, atrapalha a garganta que é uma beleza. Deixa eu falar aqui, é... Márcia Lajmar, a pessoa acorda com a intenção de roubar. O trabalhador que tá lá na zona leste, na zona norte de Manaus, ele acorda já pensando, puxa vida, deixa eu correr mais rapidamente pra pegar o ônibus, que eu preciso chegar cedo no trabalho, pra ganhar o meu dinheiro junto... Não. A outra mensagem aqui, bota aí a outra mensagem pra mim, rapidinho, Gisele. Olha a outra mensagem aqui, o que tem escrito, olha. Já tô na atividade, tô afim de roubar. É assim que funciona. Observe a situação grotesca de uma dupla que levava terror pra dentro de mercadinhos, e ali a gente percebe uma senhora que já tá acostumada. Aliás, eu passei recentemente em frente ao Mercadinho Central, eu falava pra minha equipe o seguinte, rapaz, olha, esse mercadinho aqui, vou falar pra você, já foi roubado muitas vezes. E tanto é que a freguesa ali já tá até acostumada. Ela pareceu que ela nem estranhou, é uma situação bastante complicada, porque um homem desse louco acaba achando que ela tá ali perturbando ele, ainda leva um tiro sem nem saber o que tá acontecendo, Amaral. Acorde com vontade de trabalhar, amanhã tem mais agora, 12h25. Uma boa tarde pra você. Até amanhã, boa tarde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho